Bem-vindos novos guerreiros, aqui eu sou hoje e hoje vou fazer um vídeo rápido aqui porque eu tô com a garganta podre, porque eu tô com o resfriado, mas né, se eu não fazer vídeo aqui pra vocês o YouTube vai me massacrar, vai acabar com o meu canal, então vou fazer um vídeo alternativo, super rapidinho aqui falando sobre as análises de games, os reviewers de games, os sites, tipo esses sites grandes aí que fazem as análises de games, será que você pode confiar? Será que eu recomendo vocês verem essas análises, confiar nas notas, você comprar o jogo, se você ver que a análise é positiva, você comprar com 100% de certeza, assim, nossa o cara falou bom, o site falou bom, eu vou comprar, será que vale a pena mesmo ou não? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, vamos lá, o que que eu acho das análises de games? Cara, eu acho que é um negócio muito complicado, por quê? É muito difícil de você confiar na opinião de uma pessoa, por que que é difícil você confiar na opinião de uma pessoa? Vou dar um exemplo aqui, em relação a conexão de games, você vai certificar um jogo selado, por exemplo, ver o estado perfeito da caixa e tal, você confiaria mais numa máquina, que usaria laser e tudo mais, veria do jeito certinho, e essa máquina ia analisar todos os jogos de uma forma exata, ou você ia confiar numa pessoa que ela olharia o jogo e às vezes ela podia estar no mal dia e não olhasse tão bem, essa pessoa às vezes poderia ganhar dinheiro de uma outra pessoa pra dar uma nota maior, pra ajudar outra pessoa, ajudar uns amigos ou coisa do tipo, eu confiaria na máquina, eu não confiaria numa pessoa, um exemplo aqui que eu vou dar em mim mesmo, beleza? Quando eu falo sobre um jogo, tem gêneros que eu simplesmente não gosto muito, então eu não acho que eu tenho competência pra analisar um jogo de puzzle, por exemplo, porque eu não gosto de jogo de puzzle, eu não iria dar notas altas pra jogos de puzzle, porque eu não gosto, entendeu? E existem também outros estilos de jogos que eu não sou tão fã, eu simplesmente não gosto muito. Uma coisa que você vai reparar bastante é que jogos mais nichados, gêneros mais nichados, não ganham notas tão altas, já reparou isso? Por exemplo, RPG não recebe notas muito altas. Por que que RPG não recebe notas altas, principalmente no ocidente, e no oriente recebe notas maiores? Porque as pessoas do ocidente não são tão fãs de RPGs quanto a galera lá do Japão. Dragon Quest, por exemplo, é ultra aclamado lá no Japão, recebe notas altíssimas. Nos Estados Unidos, no ocidente não recebe, você entendeu? Justamente porque o gosto da pessoa afeta a nota, isso acontece bastante. Outra coisa também, que leva eu a não confiar tanto nas notas, é o famoso networking entre as empresas e os grandes sites que fazem essas análises, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu, vamos supor que eu sou um cara que só faz análise e review de jogos aqui no YouTube, beleza? Vamos supor aqui que eu sou um cara muito grande, eu tenho milhões de inscritos, pá! Todo mundo vai ver minhas análises aqui pra descobrir o que quer comprar ou o que quer comprar. Só que, pra eu conseguir mais visualizações, as pessoas verem mais, eu preciso receber os jogos adiantados. E as empresas fornecem pra mim os jogos adiantados. Quando eu não sei, beleza? Então, sei lá, uma empresa muito grande me manda os jogos sempre adiantados, isso me ajuda muito. Porque eu consigo fazer tudo antes da minha concorrência, e as pessoas assistem primeiro, então eu recebo várias visualizações, isso ajuda eu a ganhar dinheiro. E eu tenho essa parceria com a empresa, certo? Só que a empresa, o que a empresa quer? A empresa quer dinheiro. Toda empresa quer dinheiro, né? Obviamente. Então, se eu falar muito mal de um jogo que a empresa me enviou, eu acho que vai prejudicar a empresa, certo? A empresa vai ganhar menos dinheiro, porque as pessoas confiam em mim, nas minhas análises, e acho que elas não vão comprar o jogo, né? Se eu falar que o jogo é uma porcaria. O que que vai acontecer? E o que que já aconteceu? E vários youtubers já falaram, né? Youtubers grandes já falaram. Se eu falar mal desse jogo, a empresa, ela vai me pôr na geladeira. Tem uma possibilidade da empresa não me enviar mais nos jogos. E isso aí, possivelmente, vai atrapalhar o meu trabalho, como o cara que faz análise nos jogos, certo? Porque eu não vou conseguir fazer os vídeos adiantados. Ou seja, o que que eu vou pensar antes de fazer uma análise do jogo dessa empresa, se eu quiser manter uma boa comunicação, uma parceria pra sempre com essa empresa? Eu vou pisar no freio na hora de falar mal desse jogo. E você pode reparar que tem várias análises, grandes sites, que os caras, eles metem o pau no jogo durante o artigo inteiro. Eles falam, ah, esse jogo não é tão bom, tem seus defeitos, e tu sei o que, não sei o que. Nota 9. Vocês já repararam nisso? Que a nota do jogo simplesmente não bate com o que o cara falou do jogo no artigo dele. Por quê? Porque a empresa, ela não vai ler o artigo, ela só vai ver a nota. E a nota vai bater lá no metacritic, que é o que mais importa pra empresa. A empresa, ela quer o metacritic alto. Agora, o que o cara falou no artigo não importa tanto. Então, o cara, ele vai falar a verdade lá no artigo, mais ou menos, vai dar uma pisadinha no freio. E aí, a nota, ele vai mentir. Ele vai colocar aquela nota lá pra agradar a empresa. Isso acontece, gente, tá? Neguinho fala que não acontece. Não! Não são. Todo mundo sabe. Quem é aquele YouTube também sabe. Se eu fosse um YouTuber gigante com milhões de inscritos, eu também ia pensar mil vezes antes de falar mal de um jogo. Justamente porque a parceria com a empresa ia me ajudar pra caramba. E eu ia conseguir fazer tudo antes das pessoas e tudo mais. Às vezes, o cara pega e fala a verdade e ele roda. Acontece isso com quem faz análise de filme. Eu lembro até do Jovem Nerd falando um tempo atrás. Ele chegou a falar que eles falaram mal do filme do extraordinador. E aí, eles não conseguiram fazer aquelas entrevistas e não conseguiram fazer outras coisas. Que a empresa ficou brava com eles. Então, acontece. A empresa fica brava. Um cara americano lá. Acho que o Spawn Wave. Ele pegou e fez um vídeo também falando que ele falou mal do jogo. E a empresa parou de falar com ele. Simplesmente paga. Porque ele falou mal do jogo. Então, acontece. Acontece direto. Teve um gringo também. A empresa parou de falar. Enviar as coisas pra ele. E ele é o cara mais babador de outra empresa que existe. Porque acho que ele fez um vídeo jogando uma versão mod. Um pirata. No jogo da empresa. E aí, deu ruim pra ele também. Então, acontece. Os caras que fazem esses reviews, eles não estão sendo 100% autênticos. Porque existe todo um network. Você meio que tá recebendo coisa da empresa. E você precisa pensar mil vezes antes de você falar a verdade. Sabe? Alguns fazem esse esquema aí que eu falei pra vocês. No artigo. Eles têm um review mais honesto lá no artigo. Mas na nota eles dão aquela mentida. Justamente pra agradar a empresa lá no Metaclip e tudo mais. E também existe esse negócio que eu te falei. De que as pessoas têm um gosto muito específico. E, às vezes, o gosto do cara que vai fazer a análise não bate com o seu gosto. E, às vezes, o cara vai falar mal mesmo de jogos que ele não gosta. De jogos que ele não gosta. Isso acontece muito eu mesmo com o RPG toda hora. Então, não vale a pena, meus amigos. Não é que não vale a pena. Eu acho que você tem que procurar alguém que tem um gosto muito parecido com o seu. E que goste dos gêneros que você gosta. Porque você vai ter mais ou menos uma opinião que seja parecida com os gêneros que você tem. Porque não adianta eu ver uma análise de um cara que não gosta de RPG. Sendo que eu gosto de RPG. Um cara que não gosta de jogo de luta. Um cara que... Eu sei que já vai dar nota baixa. Porque não existe esse negócio do cara analisar friamente todos os jogos. E tudo mais. Né? Se eu fosse recomendar pra vocês verem um cara que faz análise de games. Eu iria pro cara que não tem parceria com empresas grandes. E eu também iria procurar um cara que tem uns gostos parecidos com os que você tem. Porque você vai fugir do cara ter que pisar do feio. Porque ele não quer perder a parceria com a empresa. E o cara também não vai falar mal de um jogo que você gosta. Só porque ele não gosta do gênero. Eu acho que esse é o melhor caminho. E também o ideal é você ver lugares diferentes. Não confia só na palavra de uma pessoa. Você quer comprar um jogo? Ah, eu tô querendo comprar esse jogo lançamento aqui. Pelo menos ver cinco caras diferentes. Falando sobre o jogo. Se você quiser você vê um cara grande. Vê um cara grande. Vê um cara pequeno. Vê um cara que você sabe que gosta desse tipo de jogo. Entendeu? Vê várias opiniões diferentes. E se você não confia mesmo nessas pessoas. Porque às vezes eu também não levo muita fé. Eu mesmo vejo os trailers. Vejo os gameplays. Vejo a pessoa que comprou fazendo um gameplay de uma hora. Etc. Sobre o jogo. Espero o jogo sair primeiro. Não compra antes do lançamento. Vê a pessoa jogando. Vê o que você acha. Vê o comecinho lá do jogo. E aí você chega nas suas conclusões. Você não vai estar jogando. Mas você vai conseguir ter uma noção mais ou menos de como é que é o jogo. Tira suas próprias conclusões. E aí você compra o jogo. Teve vários jogos que receberam notas baixas. Que eu vi análises que o pessoal não gostou. E eu achei um jogo bom. Eu vi o gameplay. Eu vi a pessoa jogando. E eu falei. Caramba. Não estou vendo nada disso que a galera está falando nos sites. E aí eu fui lá e comprei. E gostei do jogo. Então eu acho que você tem que fazer isso. E eu acho que não dá para confiar 100% nessas notas. Porque o ser humano. Ele é corrupível. Todo ser humano é corrupível. O ser humano é uma máquina. Que vai fazer o negócio friamente. Uma análise fria sobre o jogo. Entendeu? Ele é passível de corrupção. O ser humano é passível dos gostos dele. Os gostos dele vai afetar a análise. Se ele não gostar da arte, do design, do gênero, etc. Vai afetar tudo. Então eu acho que confie em você. E não confie na análise dos outros. Você entendeu o que eu estou falando? A melhor pessoa para analisar o jogo. Não é o cara que você gosta. Não é o cara que você é fã. Não é o site que você gosta. A melhor pessoa para analisar o jogo é você. Você tem que decidir. Se você quer ou não comprar o jogo. Muitas pessoas às vezes chegam e me perguntam. Vale a pena? Você acha que vale a pena eu comprar? Diz aí para mim se eu compro ou não. Cara, eu não tenho que falar nada para você. Se você tem que comprar ou não. Eu não tenho que decidir absolutamente nada. Quem tem que decidir é você. Você tem que ver a análise de outros. Você tem que ver os meus vídeos. E você tem que chegar na sua própria conclusão. Se vale a pena ou não. Não seja preguiçoso. Não deixe as pessoas decidirem para você. Se você tem que comprar o jogo ou não. Faça o estudo do jogo. Veja as análises das pessoas falando do jogo. Chegue a conclusão. Se você acha que você vai gostar do jogo ou não, cara. Essa é a melhor forma de você fazer. As pessoas têm preguiça de decidir as coisas. Eu tenho que decidir para você. Se o negócio vale a pena ou não. Eu faço, por exemplo, os guias de compra. As pessoas. Ah, eu quero que você decida se vale a pena. Meu amigo. O guia já está te dando todas as informações possíveis. Falando se vale a pena ou não. Você vê os jogos. Você vê o que eu falo. O que é positivo. O que é negativo. Você decide, cara. Essa vale a pena para você. Porque você não vai ter o mesmo gosto que eu tenho, cara. Entendeu? É impossível. Você tem que decidir esse tipo de coisa. Então, essa é a melhor dica que eu dou. Quem é a melhor pessoa para analisar o jogo? Não é o cara do site. Não é o youtuber. Você é a melhor pessoa. Você tem que ver o que o cara falou. Você tem que extrair ali o que você acha que é melhor para você. E se, de acordo com você, o jogo vale a pena. Aí sim o jogo vale a pena. Beleza? Você tem que ouvir se o cara falou que vale. Aí você tem que comprar. Ou se o cara falou que não vale. Aí você não vai comprar. Entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre isso. Um pouco polêmica, talvez. Eu não sei. Mas eu acho que essa é a melhor forma. E é a forma que eu faço para comprar um jogo lançamento. Ou depois do lançamento. Esse tipo de coisa. Beleza? Eu confio muito mais em mim do que na opinião das outras pessoas. Beleza? Eu mesmo pego o conteúdo. Analiso. E chego da minha conclusão. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo opinativo aqui. Que não sei se saiu bom a minha voz ou não. Porque eu estou meio doente. Mas espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Caso você já esteja inscrito. Não se esqueça de clicar nesse link para não perder as respostas disso. E também compartilhe o vídeo com seus amigos. Que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima quest. Tchau!